No vídeo de hoje você irá refletir no porquê a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem CNPJ, mas não tem um estatuto para a organização das ações do dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Trouxe este assunto para o canal, pois sou especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil e pesquiso e analiso a denominação há mais de cinco anos. Somado a isso, pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, desde o nascimento. Para uma melhor compreensão, organizei o assunto do vídeo em nove partes. Definição de Estatuto Estatuto da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil em Goiânia Estatuto da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará Ausência de um Estatuto na Assembleia de Deus Belenzinho Importância de um Estatuto para uma Igreja Pontos negativos em não ter um Estatuto Porque a Assembleia de Deus, Ministério do Belém não tem um Estatuto E minhas considerações finais sobre o assunto Estatuto é um conjunto de normas jurídicas Acordadas pelos sócios ou fundadores que regulamentam o funcionamento de uma pessoa jurídica Um regimento, um regulamento, uma norma em miúdos que detalha o Estatuto Trouxe para vocês alguns detalhes do Estatuto da Igreja Batista da Água Branca Denominação, natureza, sede, duração e objetivo associativo Membros, direitos e deveres, patrimônio social e sua destinação Administração, órgãos, Assembleia Geral, presbitério, quantidade de membros Duração do mandato, competências, conselho fiscal, prestação mensal de contas A Igreja e disposições transitórias A Igreja Presbiteriana do Brasil, em Goiânia Onde o reverendo Augustus Nicodemos é o presbítero docente Possui nada menos que seis documentos institucionais Que norteiam todas as ações, todas as atitudes tomadas dentro da denominação Constituição da Igreja Código de disciplina Princípios litúrgicos Confissão de fé de Westminster Catecismo maior de Westminster Breve catecismo de Westminster Como são documentos extensos, citarei apenas alguns assuntos dos capítulos que compõem esses documentos No documento Constituição da Igreja você encontrará capítulos tratando da natureza Governo, finalidade, organização das comunidades locais, direitos e deveres dos membros Um capítulo sobre os oficiais Presbíteros docentes, presbíteros regentes Diáconos, concílios, comissões eclesiásticas, comissões executivas, autarquias, secretarias gerais Entidades para-eclesiásticas, doutrina da vocação, eleições oficiais, ordenação e instalação de presbíteros e diáconos Candidatura e licenciatura para o ministério Relação pastoral, disposições gerais e transitórias O código de disciplina tem os capítulos que tratam de natureza, finalidade, faltas, penalidades, tribunais Suspeição da incompetência, processos, disposições gerais Andamento do processo, testemunhas, acariação, intimação, sentença ou acórdão Processo sumaríssimo, processo sumário, processo ordinário, recursos em geral Apelação, revisão, recurso extraordinário, restauração e índice remissivo No documento Princípios de Liturgia, os capítulos abrangem o dia do Senhor, culto público, culto individual e doméstico Batismo de criança, profissão de fé e admissão à plena comunhão com a igreja Administração da ceia do Senhor, bênção matrimonial, visitação de enfermos, funerais, jejum e ações de graça Ordenação e instalação de presbíteros e diáconos Licenciatura de candidatos ao Santo Ministério Ordenação de ministros Posse e instalação de pastores Organização da igreja local Disposição geral e índice remissivo Documento Confissão de Fé de Westminster Tem 31 capítulos E é uma confissão de fé com o objetivo de uniformidade na adoração na igreja Documento Catecismo Maior de Westminster Traz 196 perguntas e respostas Como por exemplo Qual o fim supremo e principal do homem? Donde se infere que há um Deus? Que é a palavra de Deus? Que é que as escrituras principalmente ensinam? Que revelam as escrituras acerca de Deus? Quem é Deus? Entre outras perguntas O documento Breve Catecismo de Westminster Traz 107 perguntas com respostas baseadas na Bíblia Não é comum uma igreja Assembleia de Deus possuir um estatuto Pesquisei e encontrei algumas poucas igrejas com estatuto A Assembleia de Deus em Belém do Pará A Igreja Mãe Possui um estatuto curto, superficial Que não abrange a maioria das demandas de uma igreja Mas pelo menos ela possui um estatuto Os capítulos deste estatuto Diz respeito a igreja e seus fins Direitos e deveres dos membros Órgãos dirigentes Atribuições de pastor, secretário, tesoureiro Apresentação do relatório mensal Diferente da Igreja Batista Ao ministério, não à igreja Patrimônio da igreja A Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso Presidida pelo pastor Sebastião Rodrigues Não possui um estatuto Porém, a Coma de Mate A convenção desta igreja Publicou uma resolução 4 de 2019 Condenando vários usos e costumes E a televisão Apenas deveres Direitos e outros assuntos Da organização do dia a dia Não foi publicada A Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo Presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa Possui apenas um único documento Publicado pela CPAD no ano de 2016 Que é a Declaração de Fé É um documento eclesiástico Que organiza as crenças e práticas das Assembleias de Deus O documento lembra vagamente A Confissão de Fé de Westminster Claro que uma versão bem mais simplora De um dos seis documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil A Declaração de Fé aborda em seus capítulos assuntos como, por exemplo Sagradas Escrituras Deus, Trindade, Identidade do Senhor Jesus Cristo Obras de Cristo Homem, Criaturas Espirituais Pecados e Consequências Salvação, Igreja Batismo em Águas Ceia do Senhor Forma de Governo da Igreja Verdadeira Adoração Igreja e Estado Lei, Dez Mandamentos Batismo no Espírito Santo Dons Espirituais Cura Divina Segunda Vinda de Cristo Mundo Vindouro Família Credos Ecumênicos A Declaração de Fé da CPAD Como bem diz o nome É uma declaração de fé Faz abordagens, na sua grande maioria, espirituais Agora, no que diz respeito à organização institucional Apenas no capítulo Forma de Governo Que encontramos uma tímida menção à organização institucional Quando falam dos pastores, evangelistas, diáconos e cooperadores Forma de Consagração e Atribuições No que diz respeito aos membros comuns Nada encontramos no que diz respeito à organização institucional CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil Possui um estatuto e um regimento Porém, ela é uma convenção de pastores Os membros não pertencem a ela É importante que toda igreja tenha um estatuto Pois ele serve de norteador das ações cotidianas de uma igreja Lidar com os seres humanos é um trabalho muito complexo Que dirá quando se trata de uma maior denominação pentecostal do mundo Aí sim precisa de regras claras Para atender as demandas surgidas Um bom estatuto pode resolver a maioria das questões apresentadas No caso, o pastor apenas articularia, resolveria Conflitos mais complexos, mais fora da normalidade Aqueles assuntos não previstos no estatuto A ausência de um estatuto torna subjetiva A resolução de problemas Dá vazão a tratamentos desiguais Dois pesos e duas medidas O autoritarismo tem mais vazão E não há um padrão de resolução Cada pastor resolve um problema Mediante seus princípios Suas próprias verdades Muitas assembleias de Deus Tem CNPJ Mas não tem Um estatuto Não podem alegar que o Espírito Santo Através da oração Vá resolver todas as coisas Pois é visível o uso de artifícios seculares Para resolverem a maioria dos conflitos Um estatuto molda a ação dos líderes As ações serão padronizadas Um estatuto impede decisões partidárias individuais de veneta Isso pode causar uma perda ou uma diminuição do poder Descaracterizar o sistema eclesiástico Adotado pelas assembleias de Deus Que é o episcopalismo Onde o poder está concentrado na mão de uma só pessoa Na igreja não mais prevalecerá A vontade de um líder E sim o que está previsto no estatuto No vídeo de hoje trouxe alguns estatutos Afim de comparação Você percebeu a importância De ter um estatuto Os problemas trazidos pela ausência de um estatuto É sabido que as assembleias de Deus Cresceram de maneira vultuosa E até desordenada No que diz respeito a organização Nos primeiros anos da fundação Porém, já se passou do tempo Já passou da hora De organizá-la melhor O perfil dos membros mudou E principalmente mudou o perfil da liderança Estamos noutra realidade temporal Temos vereadora, deputada estadual, deputado federal, juiz de direito E milhares de advogados na denominação A Assembleia de Deus tem CNPJ E não orna Não passa uma boa impressão Não possuir um estatuto Que abranja todos os possíveis problemas Surgidos na denominação Assembleia de Deus Ministério do Belém A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus